Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Mezés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Vou tirar o óculos por causa do reflexo, o pessoal já sabe E aí pessoal, como que você tá? Como que você tá guerreirão? Tá tudo tranquilo? Legal Pessoal, tô passando hoje aqui pra deixar uma mensagem Mais um vídeo de mensagem pra você Antes de começar essa mensagem, eu vou perguntar pra você rapidinho Pensa aí Você sabe de onde você veio? Sabe, Guerreiro? Você sabe de onde você veio? Isso não tem nada a ver com Jiu Jitsu, com esporte Ou melhor, tem tudo a ver com Jiu Jitsu, com esporte Mas tem mais a ver com a vida Sabe de onde você veio? Quando a gente é mais novo aí, pra molecada de 16, 18 anos Nessa faixa aí Adolescente Pré-adolescente Até os 30 que seja A gente se perde um pouco E esse é um dos motivos Não saber de onde a gente veio A gente demora um pouco pra entender a importância de você saber de onde você veio Se você veio de um lar desfeito Se você veio, né De uma família que briga muito E quer se ver longe dela Tudo que passou na sua vida Serviu pra te fortalecer Desde as melhores coisas Até as piores coisas Tudo que passou na sua vida Serviu pra te tornar mais forte E a pessoa que você é hoje Ah, cambei pro mal Cara Isso é opção sua Não vem falar que é culpa de fulano Culpa de ciclano Culpa de beltrano Ah, é opção sua Às vezes é o caminho mais fácil E é o caminho que você escolheu Se você é um guerreiro Você não vai escolher o caminho mais fácil Você pode um dia Perder a linha Mas na hora que você tomar consciência na tua vida Você retorna No caminho certo O que é o caminho certo? O caminho certo não é ser santo Como eu sempre falo Na minha concepção O caminho certo é não prejudicar o próximo E correr atrás das suas coisas honestamente Trabalhando Tá? O pessoal até me critica um pouco Por causa dessa mensagem que eu passo Tá? Eu não tô pedindo pra ninguém Não sair no final de semana Não dar o rolê Não ter os amigos Não tomar alguma coisa Né? Não é isso que eu Que eu peço Não é a mensagem que eu passo Eu quero que você seja honesto E faça o bem pras pessoas Né? Não tô pedindo pra você igreja Não tô pedindo nada Se tocar no seu coração E você for pra uma igreja Deus abençoe Olha que lindo Né? Principalmente Quem vem de uma vida turbulenta Então aonde você veio? Você veio de um berço de ouro? Lindo Usa o que Deus te deu Deu a tua família Pra ajudar o próximo Porque daqui você não vai levar nada Bacana, né? Se você tem oportunidade Vamos pro Gil De treinar o Gil Tenho dinheiro Meus pais tem dinheiro Leva um colega Entendeu? Ajuda Essa é a mensagem Né? Se você não tem pais Vindo lá era adotivo Quantos amigos você fez lá? Quantos inimigos? Você não aprendeu a se adaptar lá? Você não sofreu muito? Monta uma família Faz tudo ao contrário com a sua família Que você passou de mal lá Você não leva pro mundo Se passou de mal Que às vezes foi bom Você não leva pro mundo Você faz diferente Sempre pensando em coisas boas Então pessoal Essa mensagem Não é pro É pra vida Tá? É um jeito de pensar Que eu tenho Tá? Cada porrada que você toma Você não precisa devolver com porrada Irmão Não precisa devolver com porrada Molecada aí Cada porrada que você toma Você não precisa devolver com porrada É Devolva com sabedoria Com aprendizado Guarda ela E transforma dentro do seu coração Beleza? Apenas uma mensagem Um forte abraço Na real brasileiro jiu-jitsu Com o professor Moisés Gato É Hoje tá uma chuva tremenda Aqui em minha cidade Eu acabei de acordar Eu gosto de fazer vídeo assim A hora que eu acabei de acordar Eu Cara Eu sou muito ansioso Sabe? Muito ansioso Minha mente trabalha muito acelerada Assim Pra quem Me conhece pessoalmente Sabe? E O meu filho tá trabalhando comigo E eu tenho o costume De ficar pensando E andando pra um lado e pro outro Que nem um doido mesmo Sabe? E esses dias eu peguei ele Dentro do escritório da oficina Lá Andando pra um lado e pro outro também E percebi que Eu não tô sozinho no planeta Que legal Que bacana Essa é uma outra mensagem Que a gente vai deixar Pra um vídeo Posterior aí Tá? Que é Família de sangue Né? Um forte abraço Na Real Brasília Jiu Jitsu Pessoal Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Deixa aí no comentário Qual a sua opinião Sobre esse vídeo Da onde você veio Me dá uma ideia Pra um próximo vídeo Né? Um forte abraço Eu fiz um vídeo Essa semana Né? Explicando aí Sobre o canal Acho que é o vídeo anterior Tá? Se você não conheceu Se você não assistiu Ou tá em dúvida De se inscrever Veja qual que é A nossa realidade E veja Qual que é o intuito Desse canal E veja se Ele pode agregar Aí na sua vida Se isso Valer Deixa seu like Se inscreve E a gente vai conversando Os Forte abraço Na Real Brasília Jiu Jitsu Com o professor Mendes Gatos É o vá Não liga a iluminação não Que eu tô aqui na sala de casa Acabei de acordar Tá com sombra Tá com tudo Não liga a iluminação não 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 Não liga a iluminação não